Festa Boas Boas Finalzinho de treino E é sempre a mesma coisa Ou você vai buscar o que é teu e ninguém vai por você Às vezes a gente perde o foco Às vezes a gente não quer fazer Às vezes a gente quer parar Nunca pare, nunca desista Vá atrás do que é teu Vai morrer Tá morrendo? Você tem que ser um cara que nem avestruz Que coloca a cabeça no buraco Pra não ver o que tá rolando Você tem que ficar primeiro Numa posição onde você adquire conhecimento E segundo, você tem que escutar o que eu tô dizendo Escuta o que eu tô dizendo, porque vocês tem que ler Mas Joete, você não pode falar só pra mim Não, faz aí Facilita a nossa vida, por que que eu faria isso? Se você não ama A sua saúde o suficiente O seu bem estar o suficiente A sua estadia nessa terra o suficiente Pra você mesmo Não sou eu que vou amar mais do que você Eu trago conhecimento até você Você tem que beber da água Pois é Você tem que pôr a mão na massa Porque assim você toma responsabilidade Pelas consequências do que vai acontecer com você E as consequências do que vai acontecer com você Vem diretamente de você Ou você para agora Tá fazendo reposição hormonal? Para! Vou aprender como é que eu me livro dessa merda Como é que eu fico com aquele cara lá Pergunta pro seu médico Faz esse teste Pergunta pro seu médico Fala assim Ô doctor Ô doctor Como é que eu fico que nem aquele cara ali Como é que eu fico que nem aquele cara ali Sem tomar reposição hormonal Daquele jeito com energia Como é que eu fico daquele jeito ali? Fala aí É Aqui não tem maquiagem não Acabei de treinado Todo sujo É Pois é Como é que eu fico? Sabe o que ele vai dizer pra você? Eu aposto Ele vai dizer pra você Ele não tá falando a verdade Ele tá tomando sim Dá pra ver Essa vai ser a resposta dele Por quê? É mais fácil ele jogar na sua cabeça De volta na quadra do tênis da culpa De que você é culpado De achar que eu estou dizendo a verdade E não que ele é o culpado De tá mentindo pra você Sacou a jogada? É simples Você é o cara mais velho Você entendeu Não preciso repetir Pensa aí no que eu disse Pondera sobre isso Vai dormir hoje à noite Acorda amanhã cedo Mas se eu me livrar da testa Será que eu vou conseguir ter ereção? Conseguir ter libido? Vai Aí você moleque Você que quer crescer Vou te contar uma coisa Tem química Você quer usar química? Você quer dar um boost bacana? Tem química que você pode usar Que vai ajudar você E não vai machucar você Pois é Mas você tem que começar a ler Os e-books que nós temos Pra entender como é que funciona Nós temos e-books sobre Otimização hormonal Sobre nutrição epigenética E treino epigenético Aí você fala assim Mas Rich, não é uma pílula? Ainda não Pra você tomar a pílula Você tem que entender Todo o resto que precisa fazer Você acha Que tem qualquer química no mundo Que substitui Nutrição epigenética Treino epigenético E descanso epigenético Refletindo ao que eu dizia Dez anos atrás Nutrição anabólica Treino anabólico Descanso anabólico Você quer usar química? Hum Tem química que você pode usar Que não vai machucar você Tem química que você pode usar Que é legal Pois é Legal E você não vai precisar de médico Mas como assim Rich? Tem Mas você primeiro Precisa aprender a engatear Mas eu não quero Rich Eu quero tomar uma pílula Eu quero tomar injeção Meu amigo Com essa atitude Você imagina O que que você vai fazer Quando você puder tomar Várias injeções Quando você começar a crescer E a sua mente O seu subconsciente Plantar na sua cabeça Que você depende de tudo aquilo Para sobreviver diariamente Psicologicamente Não é biologicamente não Biologicamente você está morrendo Todo dia Quando você faz isso Você só não sabe Mas psicologicamente Você fica Hooked Você fica viciado Hum Imediatamente Por que? Porque o benefício De tudo aquilo E é aí que começa Só um estanozinha Só isso Aquilo Mas não estou muito rasgado Você fez merda na noite anterior Acorda meio assim Assado E acha que não está E a mente A mente ela vai Jogando na sua cabeça Aquelas coisas O cara que está fazendo Reposição hormonal Só Que vai me justificar aqui Porque que ele é um cara que Não Estou fazendo tudo certo Não amigo Se você está confortável Com o que você está fazendo Você não vai escrever nada aqui O cara que vem aqui Dizer para mim Que ele faz Blasting Cruise E que está tudo bem Ou que ele usa trembolona Só nas dosagens corretas Não ouviu nada Do que eu disse Sobre epigenética evolutiva E muito menos De efeitos da epigenética Quando você injeta Uma coisa E ela faz um efeito Na sua genética Através de como a sua genética Lê epigeneticamente É aquilo que você fez Eventualmente Desencadeia Um bando de merda Que você não segura Os carinhas Que eu falei para vocês Cinco anos atrás Que estão nesses canais Aí no Brasil Com milhões de pessoas Mais um pouquinho Você vê Dá uma olhada nos caras Você vê que os caras Não estão mais tão legais Não vou dar nome não Você é esperto Você sabe Mas você sabe Que eventualmente Você sabe Que vai acontecer Quando morre um deles Ou morre algum outro Que você ouviu falar Ou vê Ou conhece alguma coisa assim Que é novo Ou mais velho 45 anos de idade Não é velho né meu Quando morre um desses aí Sabe o que o seu subconsciente faz Ele deixa Ele começa a fazer Não tem nada a ver comigo Não passa por cima E esquece Até morrer o próximo Até você receber Uma ligação do seu médico Dizendo que Amigo Você tem que vir aqui Porque o seu rim O seu rim tá Né Nós falamos dos pares Não interessa Se tem um, dois Tem gente que nasceu Gente que nasce com um só Pois é Mas você tem que ficar ligado Quando você receber aquela ligação É tarde demais E vai acontecer com você Você não é herói De história em quadrinho Você não fica em shape Sem treinar E muito menos Você vai continuar vivendo Se você fizer esse tipo de coisa Com o seu corpo Vocês da repulsão hormonal É uma ótima É maravilhoso Se esconder atrás disso Fiz muito tempo Parei aos 57 E não toco nunca mais Por quê? Porque achei um caminho De não fazer nada disso Aí Vai vir uns caras aqui Dizendo mas Como assim? Depois de 100 ciclos Como é que eu vou ser? Reestabeleceu O seu whistle Oh! Pois é, né? Knowledge is power Conhecimento é poder Aprende Se você quer realmente Sair do negócio Se não Você vai se instruplicar Lá na frente Tá certo Você não vai morrer com 55 Morrer com 60 Com 65 Hoje em dia Morrer com 65 É novo Nós somos em 2024 Galera Acorda Isso não sou eu que digo não É a ciência de 2024 Se você não conhece isso Está por fora Beleza? Então aqui A dica que eu tenho Para vocês é o seguinte Reposição hormonal Aprenda a como largar A reposição hormonal E o seu médico Sabe por quê? A inflamação do seu sistema É a primeira indicação De que tem alguma coisa errada E por trás dos Né? Dos panos Se a inflamação permanece A sua testosterona Só vai piorar A sua situação Você que faz ciclos Na bosnia de esteroides O resto Testosterona Mais o resto Trembolona Etc, etc Eu sugiro grandemente Que você pare Porque você vai morrer Se não morrer Você vai ficar altamente debilitado Está aqui a dica Estou avisando hoje Falei 5 anos atrás Para um monte de cara Que não está mais aqui Estou dizendo hoje de novo Beleza? E se você é um moleque Que quer aprender A fazer química Que não vai ferrar Sua saúde E você vai crescer E ficar anabólico Para cacete E os caras na academia Vão dizer Está tomando Fala assim Estou tomando Mas não é aquilo Que vai me matar Aí Você vem falar com a gente Pede e-books Que não estão listados Pede e-books Que estão listados Começa a aprender Começa a aprender Como o seu corpo funciona Como você funciona Para que você possa Estar aqui conosco Daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos Eu certamente planejo Estar aqui Daqui 50, 60 ou 70 Nós estamos vivendo Uma época fantástica Em 2024 A medicina está voando Com inteligência artificial Se você não sabia Sugiro você Aprender Dá aula de SPAR Conhecimento é poder Beleza? Peace Eu vim aqui lembrar vocês O seguinte Que às vezes Você tem que olhar Desde o coração Buscar o coração de leão E o cara que é male Tem que ficar irritado Com você mesmo Buscar aquilo Que é seu lado Dentro de você Só com você Vai atrás de suas metas Never give up Ever Nunca We'll conquer this storm Right now Days fall like rain Washing the scars Dreams seem distant Like fading stars But dig deep Find that internal spark Light the way Ignite the dark Homes whisper Rising from despair Breathing courage Grim the air No chains find No walls come to find Ok?